X-Test 1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais vídeos, agora pô, mas o demo eu tinha falado no vídeo anterior Ninja Gaiden 3 era o último jogo de ninja que foi saído pra Playstation 3, Xbox 360 e PC, mas eu tava enganado Bem esse, Yaba, Ninja Gaiden Z É do mesmo universo, então bora A Yaba, e pelo jeito ele é massinha, é bonitinho o jeitinho dele Ah, vamos em áudio Splings, ó Game Não Vídeos, não É, isso aí mesmo, só sublinho Aqui nada que quer essa new Start custom, não tem como customizar Tem, mas não muda, né Normal, não muda a tela lá Ah, só Yaba, não muda Um jogo de ninja, só que tem zumbi Two weeks Duas semanas atrás I should have killed you 15 ninjas ago, Hayabusa Que pudor de entrar Subウidu Vamos chegar por um tempo perdido Mas também... Falou Stu Galcm ausge Plan Tu Tu E Tu To Tu Tu Não, 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 não. Essa foi a primeira vez que eu morri. A primeira vez que eu morri é sempre o melhor. Alguém tinha sido louco para me trazer de volta, mas não todo de mim. Em vez de um armário, eu tinha um pedaço de metal frio em uma espécie. Isso funcionou para mim. Eu escapou de uma terra e em outra. O militar russiano tornou-se suas armas em sua própria população. Um total de sangue. Não é um lugar ruim para um combate. Eu estava um pouco fora dos meus jogos de ser morto. Não foi bom. Eu não fui o único. É tipo assim, é um cara que morreu pelo Hayabusa e virou um tipo quase um morto vivo com pedaço de metal e agora está enfrentando zumbis. Tipo isso, inimigo do Hayabusa. Não tem nada de bom. Tá, né? Com a espada quebrada. Quem é que é você? Você pode me chamar, Mr. Lumber. O engenheiro, eu vou voltar para você. Ah, é isso aí. Eu enxerguei um pouco de partes. Você sabe, eu enxerguei um pouco de partes. E, além disso, eu tenho que acelerar o armário de fichas. Talvez o gráfico também atrapalhe um pouco, mas agora... Que pedaço que bate nos caras, eu não consigo enxergar, tipo, nitidamente porque está fazendo desmovimento. E, já, está em trocação. Eu sugiro que você começar a corrigir, mas eu sugiro que você começar a corrigir, mas eu sugiro que você começar a corrigir, mas não é legalzinho, não é ruim, não. Tô rotando aqui meio grosso aqui, né? Não, não é. Ah, tem que ser a minha parte que eu li, ó. Pronto. Resistência, imediatamente. Como você não é um desmovido de fichas? Caralho! 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 Vai, doido. Ah... Ah, meu pai. Engraçado isso. Só porque os caras ficaram cortados no meio, eles ficam mais perigosos. Ah, pô, meu filho, eu também não sou caralho. Parece que você está caído. Ah, não soa tão chocado sobre isso. Pelo jeito, não tem nada de pulo, porque só bem dash, o botão quero passar de pulo, não tá acontecendo nada, e pra onde que eu vou? Ah, é pra cá. Tá, peraí, eu acho que eu faço guerra. Ah... Tá me lembrando mais do jogo do Jack Chan. Épa, esse cara aí, esse aí, então claro, é o mais forte. É... Tire 2 Mas tem um pouco de diferença Que massa, ele sabe usar a granada, acho que ele não sabe atacar a granada né Nossa, ele brilhante, tá fazendo tic tac Ah tá, ele não sabe atacar, então ele corre pra cima Ah tá Quando aparecer aquele cara Não, não, não Eu tenho controle da infraestrutura, então eu sempre queria fazer um pequeno jardim. Tá, entendi. Ah, são os pré-determinados. Entendi. Ó o doidão da granada. Tá. R2, R2. R6, R6, R6. Não há nada na área! Eu voltei! A área 93! É o limite! R6. R6. R6, R6. 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 Nem parece o último minuto Ah, tá Míssel Oh Tá, eu vi que eu, eu vi que eu comecei a subir de leve Você sobreviveu isso? Você sobreviveu? Caramba, eu queria sair de novo Certo, amanhã Eu planejei ficar por dentro Usa seu plano antes de ir O que você está fazendo? Não se preocupe, o que você está preparando? Alguma coisa Tá na cagada Eu já falo Punch Punch Oh Ah 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 As líneas de água estão super aquecadas. Junte no momento errado e você vai ter um cara de dor. Vamos tentar isso de novo. Pera aí, se eu pular o gás, me pega então. Eu acho que ele tá foda. Ai, ai eu vou cair. Caraca, o que? Eu quase caí do prédio. O que? Pera aí agora. Surreira agora! Você tem uma notícia! Isso é muito ruim! Eu normalmente preciso duas! R2... Qual é? Tem uma vida! carriage! King! E aí, calcada! É lógico, hein? E aí, calcada! Nossa! Ah, cortou meu... Me tiro quando tomou o índice! Prato! Ah, tem mais um aqui! Ah, suave tá agora! Não, gente! Não tem mais que se desacomar eu, ó! Que legal! Ah, tá agora! Ah! 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 É difícil Eu esqueço toda vez o Eu erri um, eu erri um Solta aqui Solta aqui, solta aqui Não dá, velho Esses cabelos Não dá, né Ai, tá, me lasquei É, tem que bater ao mesmo tempo Tem que pegar o missile e lançar Contra o helicóptero Cara, divertidinho, se não tiver fazendo nada Não é tão ruim assim, não Ninja que mata um zumbido com pedaço de espada Ai, meu pai Esse foi mais um, bora pra próxima